Música Fala pessoal, um vídeo rápido aqui só pra gente ganhar e anunciar Amanhã, quinta-feira, vai rolar lá na Casa do Chef O lançamento do novo rótulo da Eisenbahn, Eisenbahn Head em Rio Esse rótulo foi resultado do concurso cervejeiro que teve no ano passado Onde eles queriam escolher uma boa receita pra esse novo estilo que eles queriam lançar Vai ter lá na Casa do Chef um kit Com a Lognex de Eisenbahn, mais a Eisenbahn Head Ale E com isso você ganha o pint também da Eisenbahn, do St. Patrick's Day Eu vou dar muito tempo pra ele, quem quiser, não deu alguma coisa lá Porque só beber, não dá muito certo, né? Ah, experimentei já, né, de retapulpa, caraca Amanhã a ideia é ir lá, todo mundo conhecer essa nova cerveja Vou fraternizar também, obviamente, todo evento público, né, acho que é válido pra isso É isso Amanhã, dia 24 de março, na Casa do Chef A gente fica lá na Avenida da Cunha, entre a Bahia e a Rio Grande do Sul Vai ter esse lançamento Bora lá